O dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro que eu quero você entregar pro Eric. E o que você tem a ver com isso? Eu quero uma parte dele. Coitado. Se você não entregar, eu vou dar tudo pra domingo na Eric. Você não é nem doido. Ih, me solta. Quando eu der uma tarefa pra você fazer, você faça exatamente como eu pedi. Você me entendeu? Sim. Você tem até as 18 horas pra me trazer o incentivo de páscoa do Eric. Senão eu vou espontar o dobro do seu salário. Não, chefe, pode deixar. Já vou organizar isso. Meu Deus, cadê o dinheiro?